Oi amigos, bem-vindos ao canal da Dê. Eu sou Denise. Estou aqui hoje para mostrar para vocês as novidades que eu comprei pela internet. Espero que vocês gostem. Veja pessoal, são várias modinhas. Elas vieram muito bem embaladas. Aqui por cima disso aqui veio esse plástico para diminuir o impacto da plantinha. Então vieram muito bem embaladas. Espero que estejam bem saudáveis. Então amigos, vejam aqui quanta coisa linda que eu comprei. Chegaram pela internet. Elas estão um pouquinho judiadas, gente, porque elas vieram por PAC. Sedex está muito caro, né? E para a gente comprar por Sedex fica muito caro. Então eu pedi por PAC, mas elas chegaram até bem. Já coloquei na água. Elas estão aqui se recuperando. Mas eu vou mostrar para vocês antes de plantar, tá bom? Então vou mostrar cada uma. Então primeiro eu vou mostrar aqui ó, essa Equeveria, que é a Xaviana Peregrina. Veja como ela é linda, gente. Ela está um pouquinho murcha, porque ela chegou, ficou fora da água, fora da terra. Mas essa é a Equeveria Xaviana Peregrina. Ela fica com um tom meio cor-de-rosa, depois quando ela fica no sol, certo? Agora, esse aqui ó, eu já tive dele e perdi. É o Monantes Polifila. Ele é muito bonitinho, gente. Parece um viludinho. Vejam que coisa mais lindinha. Não sei se eu vou conseguir. É uma nova tentativa que eu estou fazendo de plantá-lo, porque ele é muito lindo. Aqui eu tenho essa lindeza, que é a Graptoveria Silver Star. Gente, eu sempre achei linda essa planta. Olha como ela é linda, né? Aqui, gente, eu tenho o Eônium Arbóreum, aquele Atropurpurium. Tadinho. Ele foi o que mais sofreu, gente. Olha aqui. Está todo murchinho. Ele fica uma arvorezinha linda, né? Eu já tive dele e já perdi. Espero que dessa vez eu consiga cultivá-lo direitinho. Ele já está na água aqui. Aqui eu tenho esta Equeveria, que é a Equeveria Nodulosa. Olha, veio ter uma muda grande, ó. Também está murchinha, gente. Está na água aqui também para se recuperar. Mas ela é muito linda, né? Então, vou colocar ela aqui junto com a Eônium. Ai, vai cair. Depois, gente, eu tenho aqui... Ai, ficou bem. Eu tenho a Crássula Rupestre Marnieriana. Olha que coisinha mais linda essa Crássula, gente. Vejam que coisinha mais linda. Adoro essas coisas de um vasinho miudinho com o vasinho cheio. Isso me encanta. Agora eu vou mostrar para vocês uma Equeveria, que é... Eu acho, gente, que essa aqui, que é a Blue Star, que ela é meio azuladinha. Está vendo? Eu acho que é esta. Olha que gracinha. Agora aqui eu vou te mostrar a Equeveria Dorette. Olha que coisinha mais pequenininha, mais linda. A gente compra as mudinhas menores, gente, tem a vantagem que a gente paga um pouquinho mais barato, né? Agora aqui... Deixa eu ver qual que eu vou mostrar para vocês agora. Ah, esse eônio aqui, ó. Eônio Cedifolium. Olha, ele é aquele que tem aquelas rajinhas, né? Na folhinha, ó. Mas também... Os eônios foram os que mais sofreram, gente, porque eles gostam de mais água, né? Mas já está uma arvorezinha. Acho que vai ficar lindinho. Deixa eu mostrar outra aqui. Ah, essa aqui, ó. A Cedeveria Letizia. Ah, eu já vi vasos lindos aí nos canais, gente, com essa plantinha. Espero que meu vaso fique bem lindo. Agora, deixa eu mostrar esse aqui. Esse eu já tive, ó. Corpuscularia Alemane. Já tive dele, já perdi. É uma nova tentativa que eu vou fazer para conseguir mantê-lo, né? Agora, vamos ver... Ah, o que que eu vou mostrar para vocês? Sinocrassula densirossulata. É essa aqui, gente. Olha que coisa lindinha. Ah, eu fico apaixonada. Esse aqui, eu acho que é o Gratopétalo Medonçai, mas eu não tenho certeza, gente. Se por acaso vocês souberem, me digam aí nos comentários, tá? E tem aqui uma... Dessa pequenininha aqui, ó. Gente, olha como ela veio pequenininha, pequenininha, pequenininha. Mas eu amo essa plantinha, gente. Eu acho ela tão bonitinha. É... É uma crássula, não é? Crássula rupestre. Espero que dessa vez ela fique linda também, tá? E essa aqui, gente, eu estou confusa. Essa aqui, que é a rupestre marmieliana. Essa aqui, eu acho que é a Sinocrassula densirossulata. Tá? Então, desculpem o engano. É porque vocês sabem, como eu sempre disse, eu nunca dou muita importância aos nomes. Estou tentando identificar pra vocês aqui, pra não deixar sem identificação. Mas qualquer correção, por favor, façam aí seus comentários, façam suas correções, que eu vou adorar. Tá? Que aqui é uma troca, né, gente? Ninguém... Eu não sou especialista, sou apenas uma amante de plantas. E pra mim é sempre um prazer quando vocês fazem seus comentários. E veio aqui de brinde um calanque, bem bonitinho, ó. Tá vendo? Então, é um site que eu já comprei outras vezes, tá? E que chegaram bem bonitinhas minhas plantinhas, ó. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E que vocês não se esqueçam de dar o seu like, tá? E por favor, façam seus comentários. Coloquem aí as identificações. Por acaso eu falei alguma coisa que eu me enganei. Que isso vai ser muito bom. É uma troca e a gente tá sempre aprendendo. Aprender é sempre bom, né, gente? Tchau, amigos. Até o próximo.